Amigo Consolador fiel Eterno Não há outro igual Devido Me rendo Precivo Da tua presença Eu quero Contigo ter experiências Renova Minhas forças Revela Eu tenho Querer Espírito Santo Faça morada Em mim Não há nada Que eu queira Mais além de ti Eu suplico Pai fica pertinho De mim Espírito Santo Espírito Santo A tua morada Sou eu Perdoma Os erros Meus Espírito Santo Espírito de Deus Espírito de Deus Amigo Consolador fiel Eterno 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 Espírito Espírito Santo Eterno 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 O Espírito Santo Espírito Santo Eterno